Primeiro vídeo que estou trazendo aqui para o canal de Adobe After Effects E espero que vocês gostem do que eu tenho para mostrar para vocês aqui Neste vídeo eu vou estar mostrando para vocês este plugin pessoal TypeMonkey, certo? Eu vou estar disponibilizando ele aí na descrição do vídeo, certo? Esse é a versão 1.5 E o que ele faz? Ele serve para você estar criando aí tipografias, textos Entre outras coisas que eu vou mostrar para vocês agora, certo? Então é muito simples para você estar fazendo aí a instalação deste plugin Eu vou estar deixando ele aí no link na descrição Ele é um Adobe JavaScript Binary File E você vai simplesmente copiar este arquivo Você vai copiar e você vai entrar lá na pastinha do Adobe After Effects Que você vai ter ele aí instalado no seu computador, com certeza Para você poder estar usando o plugin Então você vai entrar aqui dentro de Adobe, Adobe After Effects Depois você vai vir aqui em scripts e logo em seguida Você vai entrar em scripts e você vai estar colando este arquivinho aqui dentro, certo pessoal? Como vocês podem ver ele já está aqui e logo em seguida ele já vai estar aí dentro do seu After Effects Então vamos abrir aqui o After Effects Prontinho aqui Com o After Effects aberto Você pode observar aqui no botão Windows, aqui no menu A gente já vai ter aqui, ó Type Monkey, certo? Ele já vai estar instalado aqui Só copiar o plugin dentro da pastinha Agora pessoal, eu vou criar aqui uma nova composição, certo? Clicando aqui nesse link E aqui vou abrir uma nova composição de 1280 por 820 Beleza Estou aqui com a minha nova composição aberta Agora é muito simples pessoal É vir aqui em Windows e clicar em Type Monkey Ele vai abrir aqui para mim essa janelinha E aqui você vai acrescentar o texto que você deseja estar criando aí Uma tipografia, certo? Eu vou colocar aqui, ó Certo? Eu vou colocar aqui o trechinho de uma música E aqui, ó Você tem mais algumas opções aqui, ó Para estar usando aí no seu plug Então aqui você tem a opção de cor Vamos colocar aqui na cor vermelho Vou clicar aqui na cor vermelha Vou dar um OK Aí pessoal, aqui você tem também mais algumas informações Então aqui pessoal, dentro do plug Você vai ter algumas configurações de layout Configurações aqui do texto A animação do texto E também a animação da câmera Eu não vou mexer nisso neste vídeo Até porque o objetivo dele é estar mostrando para vocês este plugin E não está entrando em detalhes Então pessoal, logo em seguida a gente já digitou o nosso texto aqui Dentro do plugin, certo? E depois é só clicar nesta opção Do it E aguardar Como vocês podem ver Eu vou estar deixando aí no final do vídeo Como ficou o vídeo completo Para que vocês vejam aí O quão eficiente é este plugin Eu particularmente já fiz videoclipes usando ele Videoclipes tipográfico Então se você busca aí Alternativas para estar usando aí na sua tipografia Você pode estar alterando o texto Entre outros detalhes Você vai usar aí o tipmonkey Que ele vai atender perfeitamente Para o que você precisa Certo pessoal? Então se você gostou deste vídeo Não se esqueça Inscreva-se no canal Deixe seu joinha Se tiver alguma dúvida Deixe nos comentários Sugestões para próximos vídeos E eu estarei Dando a maior atenção aí Para todo mundo Que se envolver aí com o canal Valeu? Espero que tenha gostado O vídeo de hoje é isso E até o próximo Valeu! Vamos fugir Desse lugar, baby Vamos fugir